E aí, galerinha, hoje quem vai começar o vídeo é eu, filha da resenha, filha da resenha, e a lenda da vaqueijada, olha, vai ser eu hoje, né, é assim, assim, galerinha, olha só, hoje vai ser uma, vamos fazer uma tolagem, um lenço, lenço, ele foi na rua, ele foi na rua, que o avô dele ligou, porque ele precisou dele lá, e estou aqui, agora vamos fazer uma tolagem fazendo com ele, para tudo que vai ser comigo, que ele fez bagunça, aquela bagunça, Danilo, vamos fazer igualzinho, vamos fazer pior, valeu, Dilma, vamos juntos, olha, Danilo, gava aqui, pega aqui, e cá, vai ser assim, tu vai pegar, pega ali, uma pá dessa aqui, cheia, cheia, cheia de porra, vai lá, pega lá, pega ali, irmão, de carneiro, não, pega ali, pega ali, não, dentro de agora não, pega cheia, que a senhora, pega mole, lá de dentro, molinha, não, lá de dentro, não, lá não vai molhar, mal, o homem está ali, olha lá, o homem com boda, ele não quer entrar, lá, aí, pega para cá, tá bom, tá bom, tá bom, pega para cá, O que você faz agora é do bar não? Cara aí, não, do bar não, cara aí. É do bar não, agora não coube menos, sabe? Cê lá e vem. Não tem tempo pra cá. É bom aqui, é bom aqui, ó. Tá bom. Tá bom aqui, hein? A gente se limpa aí, ó. Tu só arruma mesmo, ó. Bem pouquinho, bem pouquinho aí na ruma aí, ó. Mas aqui, ó. Bem pouquinho, não é todo não. Quer colocar todo? Todo não, a cabinha do bar não, ele vai ver. Olha, tô dizendo. Ele vai ver o que aqui, amigo? Amigo, ele vai ver o que aqui, menino? Aí vai ser assim. Ele vai chegar da rua. Ele vai chegar da rua. Gimã. Eu vou mandar Gimã chamar ele. Ele vem e vou dizer que é um passarinho. É daquele... Cabeça preta. Cabeça preta. É pra confirmar, viu? É pra confirmar que é cabeça preta. Cabeça preta. Cabeça preta. Cabeça preta, a poupa não. É cabeça preta, a poupa não. Eu vou dizer. Ninguém quer ela voar não, Léo. Acho que ele vai chegar logo, hein. Cadê ele? Vai, vai, vai lá. Vai lá. Ele tá vindo aí, hominho. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo, pô. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Tá. Agora, irmão, vai pra ali. Vai lá, filho. Vai lá, filho. Ligeiro, ligeiro. Vem cá, Léo. 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 Ligeiro, Jumar. Chama ele vindo ligeiro aí. Vem correndo. Pedi-lhe ir a pegar um passo. Vem cá. Vem correndo Léo. O filho pegou um passo aí, homem. Eu tava ali, ele tava ali, rapaz. Aí eu peguei um passo. Aí eu passei o caminho. Tá aqui. Não foi, Gilmar? Cabeça verde, velho. Por que tu não pega? Eu vou pegar tudo. Ele foge. Por que Gilmar não pega? Não, eu não quero você, homem. Por que tem que ser eu? Porque é você. Cabeça verde. É para ele pegar e levar para a rua. E... Vou pagar muito a ele. Cantou aí de baixo aí do bom, filho. Cantou, cantou. Não é não, meu amigo. Cantou. Não. Ué, tá cantando, mano. Espera aí. Léo, eu vou cuidar da tete aí. Bota a mão aqui. É para fazer o quê? Para você pegar ele. Márcio, eu vou pegar ele. Assim. Pega ele assim. Eu vou levantar aqui. Eu vou levantar. E você me deixa. Me deixa. Pega assim. Para ele ficar na sua mão. Pega aí, viu? Faça assim. É. Não, pera aí, calma. Hoje, mano. Fica ali, fica ali. Pega qualquer coisa. Se ele voar... Não. Se ele voar... Não. O negócio vai ser com você, mano. Não queimar não. Você... Mas se ele voar para lá. Se eu vim para cá, ele vai para lá. Não, rapaz. Porque você vai vir assim, rapaz. Você vai pegar aqui. E vai... Não, rapaz. Um, dois, três. Aguda aí, irmão. Aguda. Um, dois, três. Pera aí, irmão. Bora. Vai ser ele voar. Se ele voar não. Não consegue pegar. Eu sei que você pega. Eu sei que eu sei para baixo. Pera aí, irmão. Pera aí. Ai, a coisa até aí. Então pega por aqui... Está rápido. Você por aqui se a gente vai. Não, moço. Você vai chegar assim, vai. A hora que eu levantar você. Ué, minha xã. Que coxinha. Aguda aí. Pera aí, vai lá. Tira a mão um pouquinho. Você vai... Assim, né. Preparado. Opa amigo. Todo tempo homo. É bom contar, é bom a hora, se fosse embora perdeu tudo. Um, dois, três, tchau. Tu não disse que é uma cabeça preta, não foi esse homo. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Ai, ai, ai. Você não gosta de passar com nada comigo? Hoje eu não gosto? Vai chegar em casa com um cheio de bosta e a mãe racharrinha. Pra mesmo. Damiro, olha. Olha, Damiro. Você não quer ir assim? Você não gosta de fazer pegadinha comigo? Você não gosta de fechar comigo? Ai, oito horas. Lá vendo o meu facão está aí estendido? Eu vim, eu vim de três de oito. Eu avareço com você. Eu, foi no caminho que eu mandei você para a rua. Eu, eu fiz a rua ligar para você. É, mano. Vamos lá. Beleza? Não, tá bom. Já estou com uma merda já. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. E aí, vai lá, vai lá. O que é onde, hein? Ó, vamos lá. Olha a armação. Olha isso. Uma situação. Olha a armação. Vai lá. Sobe isso? Geralmente Eu também nem falo para o cabelo Pega a golinha para alohar É legal, vamos alohar agora Maneirão o meu modelo Eu me digiro com essa coisa Com essa coisa Eu tenho que pegar a ideia Ai Ai Ai, que legal isso Agora vai lá Pega mais saco lá É legal É legal É legal É legal É É legal É legal É legal É legal Acabou-lhe, acabou-lhe, deu-lhe, acabou-lhe Acabou-lhe